Olá amigos, bom dia. Jesus no Lar, capítulo 26, o valor de serviço. Felipe, o velho pescador de Cafarnaum, elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decoraram os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia tônica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da providência divina. Necessitava, porém, de mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar, apressado, em benefício de enfermos e sofridores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para atender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar classificado em sua mente como vale da imundície. O anjo insistia ao chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongues. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres em sepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos e ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E, reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Muito linda a mensagem de hoje nos falando sobre o valor do serviço. Vejamos que Jesus começa descrevendo esse fariseu de vida irrepreensível, que havia ganho respeito do público pelas suas práticas de meditação, de estudo, pelo seu conhecimento, assim como alguns hábitos, como uma alimentação impecável, vestimentas, digamos, dignas, e uma prática toda de higiene, de manter-se limpo, de busca da pureza. Então, essa caracterização fala de fatores que, sem dúvida nenhuma, são significativos no nosso processo de crescimento. Não é que eles não sejam válidos e não sejam importantes, mas na hora em que o mundo sofria uma epidemia, como hoje nós temos aqui na situação no nosso planeta, e que os emissários do céu necessitam e buscam pessoas que estejam aptas e prontas e dispostas ao trabalho, ao serviço, à ajuda, não encontrou neste homem tão respeitado e venerado na época pela sua conduta a boa vontade e a disponibilidade para o atendimento ao próximo. Então, era alguém que buscava a pureza, que buscava a virtude, mas que selecionava aqueles com quem iria conviver. E aí, o anjo, ele vai buscar, então, outras pessoas, e busca muitos que são amantes da lei, que conhecem, que recitam, que falam, mas que, mais uma vez, não se encontravam disponíveis ao trabalho de ajuda, que necessita doação de si mesmo, que necessita sair do seu lugar de conforto, ir de encontro àqueles que, muitas vezes, no nosso julgamento, na nossa percepção, são inferiores, são sujos, são comprometidos, nos colocando num patamar de elevação, de superioridade, de diferenciação, de afastamento desses indivíduos. E quem é que ele encontra, então, pronto e disposto ao serviço, se não um criminoso em busca da regeneração. Quando eu li essa frase, me tomei de uma emoção. Por quê? Porque este criminoso em busca da regeneração é a figura que Jesus usa para falar e para representar a cada um de nós. Nós somos estes criminosos em busca de regeneração. Queira que, no momento em que a vida nos chama para o trabalho da assistência, o trabalho do esquecimento de nós mesmos, nós estejamos não distraídos, não tão tomados por outros chamamentos, a ponto de estarmos surdos ao convite que a vida nos faz, como fez ao ladrão, encontrando neste homem com uma vontade sincera de se renovar, a disponibilidade para ajudar, para usar as suas mãos a serviço do bem. Muitas vezes as pessoas nos perguntam como é que Deus pode ajudar ao homem. E a resposta está aqui. Deus ajuda o homem através do homem. E o que acontece com o ladrão? Na medida em que ele coloca as suas mãos, o seu coração, os seus talentos a serviço da vida e do seu próximo, ele vai angariando aquelas amizades celestes. Os espíritos benfeitores esperam, contam com a nossa participação. É através das nossas mãos e da nossa boa vontade, da nossa disponibilidade, que nós vamos atraí-los para junto de nós, angariando um grupo de amigos espirituais que, através da lei de sintonia, dessa vontade de praticar o bem, vão então nos acompanhar, nos inspirar e também nos ajudar, muitas vezes, nas nossas próprias dificuldades para que, sendo ajudados nas nossas dificuldades, nós tenhamos ainda mais disponibilidade para fazermos o bem e ajudarmos o nosso próximo. E aqui Jesus reitera, e isso é tão importante da gente guardar, a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Então, todo conhecimento, tudo aquilo que a gente angaria, todas as bênçãos, tudo que nós absorvemos nas nossas orações, nas nossas meditações, no conhecimento do Evangelho, vai se tornar uma joia rara sem proveito se não for utilizada a serviço da vida do próximo e da nossa própria renovação. Então, essa é a grande lição, é o grande chamamento do texto de hoje. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante, que nele se inspira, então, a caridade, o serviço, é o amor em movimento, é o amor sendo utilizado, pode dar aos pecadores convertidos, ao bem e a companhia dos anjos, antes que os justos e ociosos possam desfrutar deste convívio. Porque se nós temos todo o conhecimento, mas esse conhecimento está estagnado, não é? Dentro de nós, sem estar posto a serviço do próximo, então, os anjos vão preferir, talvez, pessoas menos puras, menos virtuosas, mas que estejam verdadeiramente dispostas a crescer, a se transformar, a se iluminar, ainda que com as suas limitações, com as suas mazelas e impurezas, mas a disponibilidade ao trabalho, ao serviço, e esse paradigma de vida é realmente a chave para a nossa transformação e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe e nos inspire hoje e sempre, para que possamos utilizar bem todos esses recursos que a vida nos oferece a serviço da própria vida e de nós mesmos. Muita paz!